Então, boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Vou apresentar muito rapidamente o nosso conferencista de hoje, Anselm Miappe. Ele é autor de uma obra teórica de análise política social e de teoria política. Dica-se à análise do capitalismo na sua fase atual, baseada em categorias analíticas de Marx. Não pelo lado da luta de classes, mas fundamentalmente pelo lado do fetichismo da mercadoria e da crítica de valor. Ele tem vários livros editados em Portugal pela Antigna, a quem eu quero, aliás, agradecer por toda a facilidade que mostrou, portanto, o Anselm Miappe em Portugal porque veio a convite da Antigna e a Antigna também facilitou a vinda do Anselm aqui à escola hoje. E ele tem nessa editora as publicações das Aventuras da Mercadoria, Guy Debord sobre a Balsa da Medusa, ensaios acerca da decomposição do capitalismo e uma conspiração permanente contra o mundo. A conferência de hoje vai versar sobre um texto que o Anselm escreveu, penso que o ano passado, afinal o texto é deste ano, 2014, peço desculpa, que foi feito no âmbito de uma exposição que aconteceu no Luxemburgo, em que participaram designers portugueses e luxamburgueses também. Alguns desses designers, dois, foram alunos cá na escola e no âmbito dessa exposição o Anselmo escreveu o texto que foi distribuído, que está convosco e é exatamente sobre esse texto que fala um pouco do design e da sua relação com o capitalismo que vamos falar esta tarde. Anselmo, muito obrigado por ter vindo e passo-lhe a palavra. Obrigado. Eu vou tentar de falar em português, esperando que consiga isso, de me compreender. Eu vou ler, em parte, um texto que eu preparei este ano para um coloquio em Luxemburgo sobre o design, mas vou também acrescentar várias observações ao texto, que é o mesmo texto que vocês já teneis. Para explicar, eu não sou um designer, eu não sou um experto do design, eu me ocupo sobretudo da crítica social, da crítica da sociedade capitalista, industrial ou burguesa, como se quer dizer. O meu olhar sobre o design, evidentemente, é um design, é um olhar do externo, é uma consideração que poderíamos dizer sociológico ou político sobre o fenômeno do design. não é um discurso técnico e, efetivamente, eu não vou citar designers atuais, eu não vou dizer quais são os designers que me parecem mais interessantes atualmente, mas vou fazer um discurso muito mais geral sobre a situação social do design numa época de crise e, sobretudo, vou falar do relacionamento entre o hipercapitalismo e o hiperdesign. O hipercapitalismo seria, o estado atual do capitalismo seria uma sociedade onde praticamente todo se tornou mercadoria, onde o capitalismo não é somente uma questão de um objeto, de uma maneira de produção, o capitalismo não é somente a exploração dos operários, por exemplo, nas fábricas, mas sobretudo nos últimos decenhos, o capitalismo se tornou, no mundo inteiro, uma maneira completa de viver, onde praticamente todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos os satisfazemos em forma de compra de mercadorias e para comprar mercadorias precisa ter dinheiro e para ter dinheiro precisa ter trabalhado ou também apropriar do trabalho dos outros. Significa que hoje o capitalismo não é somente uma questão de uma exploração de um grupo social sobre outro grupo social, mas também se tornou praticamente uma forma de viver total, onde todos nós participamos, claramente com vários papéis sociais, claramente não é a mesma coisa ser o dono de uma fábrica ou de ser um desempregado, mas todos participamos querendo ou não querendo na relação social capitalista. Esse é um fenômeno que se poderia, que eu aqui vou chamar hipercapitalismo. Mas se pudéssemos dar um outro nome ao hipercapitalismo destas três últimas décadas, a época na qual a mercadoria penetrou a existência individual e coletiva a um grau jamais visto na história, agora poderíamos escolher o termo de design capitalismo. Design capitalismo seria o triunfo universal do design que caracterizou estes anos como poucos elementos o fizeram. Agora, toda a estética, toda a cultura é colocada ao serviço do comércio. A própria arte em si parece existir apenas uma função do design. Essa também é uma ruptura histórica com a arte modernista. A arte modernista, a arte, dizemos, mais ou menos a partir do impressionismo, na segunda metade do século XIX, era a arte que se emancipou da religião e do serviço dos cortes e dos reis. Finalmente, a arte acabou, ao final do século XIX, de ser uma glorificação do existente, uma glorificação das ideologias, dominantes, para voltar-se finalmente um discurso que explicitamente não queria mais servir a nada. Uma boa parte da arte modernista, não toda, mas uma boa parte da arte modernista, dos vários correntes das avanguardias, queriam fazer uma arte não utilitarista, uma arte que se ocupa essencialmente de si mesma, uma arte que se ocupa de cores, de formas, etc., e que não quer simplesmente uma arte que nos seus conteúdos queriam falar exatamente dos aspectos negativos da sociedade, dos aspectos nocturnos. A grande revolução da arte moderna era também de romper o contrato de servidão com a sociedade existente. Antes, a arte, de um modo ou outro, era sempre uma glorificação do existente e o artista era mais ao serviço da religião, aos serviços das cortes, etc. E a arte moderna começa no momento em que os artistas declaram também a própria independência. Então, por várias razões, agora seria de mais complicado falar, uma das razões é claramente a invenção da fotografia. Como a fotografia, a arte perdeu praticamente a sua antiga função de ser uma representação exata da realidade. E os artistas começam, na segunda midade do século XIX, a inventar-se um outro papel social. E, para simplificar um pouco, os artistas acabam de dizer à sociedade tudo o que a sociedade quer ouvir para finalmente fazer o contrário. A arte modernista se torna a mau consciência da sociedade. A arte começa a dizer à sociedade moderna tudo o que essa sociedade não quer saber de si mesma. Claramente, há um nascimento da arte moderna e tem um relacionamento forte com o quebramento de todas as antigas certejas. Claramente, a arte moderna é paralela à obra de Marx, de Sigmund Freud, de Darwin, de Nietzsche e de Einstein. Então, as pessoas que se chamam também os maestros do suspeito. O suspeito. O suspeito, sim. Então, a arte também participa desse processo de pôr em dúvida todas as certezas tradicionais da sociedade. E também a razão por que a arte moderna, inicialmente, sobre tudo, é muito mal recebida para o público, porque quebra as convenções, as convenções não somente sociais, mas também as convenções de percepção, os esquemas mentais do mundo. E a arte modernista é uma arte que, essencialmente, está em oposição com a sociedade. Outros, claramente, uma parte das avant-guardias artísticas, como os surrealistas e os construtivistas russos, eram explicitamente opostas aos valores burgueses. Mas, além disso, quase toda a arte, também a arte astrata, também a arte futurista, ou outros, tiveram sempre o que se chama um potencial utópico. Significa que essas artes sempre imaginavam de participar da construção de um mundo melhor. Quase todos os artistas, também os artistas abstractos, também Kandinsky, até mesmo Mondrian, nos seus escritos, explicaram que a arte para eles era praticamente uma parte de uma renovação, de uma renovação global da sociedade e da vida. Essa arte de avant-guardia fazia parte de uma aspiração utópica, utópica no sentido positivo. A ideia que tudo pode mudar o mundo, que os homens não são obrigados de sempre viver com os seus maus antigos, que a sociedade pode ser dono do próprio destino e que os artistas têm um papel todo particular na construção de um mundo melhor. Naturalmente, qual era esse mundo melhor? As ideias eram muito diferentes. Por exemplo, para os futuristas italianos de Marinetti, o mundo melhor era, sobretudo, um mundo técnico. Claramente, para os construtivistas russos, era técnico, mas também uma outra forma de justiça social. Para Kandinsky ou Mondrian, esse mundo melhor era um mundo, sobretudo, espiritualista. Mas todos esses tiveram a mesma ideia que a renovação da arte faz parte de uma renovação mais ampla da vida social sobre a Terra. E a grandeza, sobretudo, das artes de avant-garde, da primeira midade do século, era também o fruto deste vínculo muito forte com as aspirações éticas e políticas e espirituales no sentido mais largo. Isso era também o período da independência da arte. Até mesmo as correntes aparentemente mais formalistas, como a arte astratto, na verdade, participaram de um jeito mais indireto a essa aspiração a uma vida melhor na sociedade. Esse potencial utópico já diminuiu bastante depois da Segunda Guerra Mundial. A arte se tornou, se voltou a ser, mais ou menos, um discurso artístico e retomar as formas e as invenções das avant-garde históricas, sobretudo dos dadaístas, frequentemente não se acompanhou com uma retomada de seu potencial político e utópico. Já os correntes neo-dadaístas dos anos 60, como os novos realistas na França, ou como a pop art americana ou outro, utilizaram somente um linguagem formal dos dadaístas, mas não esta aspiração a quebrar a arte e a construir uma nova vida. Frequentemente se diz que também o arte se diz contemporâneo a partir dos anos 70. Pretende ser muito revolucionário nas formas, na linguagem artística. Na verdade, se tornou um novo academismo. Agora, frequentemente, se fala também do academismo da subversão artística, das artistas que são completamente dentro do sistema do mercado do arte, das subvenções estatais, mas ao mesmo tempo que pretendem sempre de fazer um arte subversivo ou transgressivo. E, finalmente, vivemos o fato que a arte dos últimos decenhos, a arte contemporânea, que vive largamente com, ainda hoje vive largamente com todas as invenções dos anos 10 e 20 do século passado, ao mesmo tempo, abandonou esta declaração da independência da arte modernista e praticamente começou novamente a ser ao serviço de novas religiões. Evidentemente, não da religião tradicional, mas da religião do mercado, da publicidade e do comércio. Hoje, se pode dizer que muitas artistas participam voluntariamente, também porque são bem pagados, participam novamente no mundo, praticamente, numa nova forma de ideologia oficial e de religião. hoje, os aspectos mais diferentes da vida se apresentam como ramos do design e existem o graphic design e o design do espaço, o food design e o web design, o landscape design, o game design, o motion design e o sound design. existem centenas de variedades quase tão inúmeras quanto as atividades humanas. Quase tudo é posto à venda e à compra hoje, tudo é assim submetido ao design. Isso é também ligado, evidentemente, à sovra-produção crônica do capitalismo, no capitalismo sempre se produz mais do que se pode vender, significa que não tem um plano. Isso significa também que todos os produtores de mercadorias sempre estão em concorrência entre eles para vender e para vender aos consumidores que são sempre demasiado poucos. e, por consequência, a publicidade tomou uma importância tão grande na vida econômica. E, claramente, a publicidade forma a necessidade também do design. A arquitetura em si torna-se uma subespécie de design do objeto quando projetamos edifícios sem levar em conta o lugar ao qual se destina. Museus como o Guggenheim em Bilbao são visitados principalmente em virtude do seu design arquitetural em vez de o ser em virtude do seu conteúdo. Aqui a arquitetura praticamente tem um... igualmente se volta como uma forma de religião do consumo e visitar obras arquitetônicas faz parte de um turismo global que é quase como comprar as indulgencias da mercadoria. Isso é também bastante visível em lugares que buscam uma visibilidade internacional, por exemplo, Abu Dhabi, e também eu vi uma vez uma série de fotos bem interessantes sobre Abaco, a capital da Azerbaiján, um país que se voltou recentemente, se tornou bastante rico como petróleo, e onde o presidente, megalomane, quer também mostrar a riqueza do seu país sobre comissionando gigantescos edifícios aos arquitetos mais importantes do mundo. Arquiteturas que não têm nada a ver nem com a tradição local, nem com qualquer necessidade. Onde, sobretudo, o que conta de fazer coisas que são exatamente na moda e, sobretudo, de ter a assinatura de um arquiteto star, estrela do momento, que garante praticamente para a modernidade ou a post-modernidade do país em questão. Isso também faz parte de uma cultura mundial do design, de ter um edificio de Frank Jerry até mesmo em lugares no mundo que há pouco tempo, normalmente, quase ninguém sabia onde estamos como barco. O design conseguiu se impor até tornar-se um fim em si, a ser muito mais do que um simples suporte de venda. Ele criou o sentido, ele tornou-se o verdadeiro objeto de compra. Isso também é uma vera, quase uma revolução antropológica. Hoje, o design é a publicidade. Não é simplesmente para ajudar a venda de um objeto que fica um objeto utilitário, mas, ao contrário, hoje, se compra uma scarpa para ter um objeto Nike. Não é o contrário. Nike não é um pretexto para vender o zapato. O zapato é somente um pretexto para comprar o direito de utilizar o nome de Nike sobre o seu corpo. O design não é mais simplesmente uma arma na guerra comercial entre os vendedores. O design é também um criador de sentido, uma coisa que confere um sentido aos objetos, que nos confere um sentido de identidade e que explica o sentido das nossas vidas. Comprar objetos de design para muitas pessoas faz quase parte como de uma busca existencial, muito mais que de uma busca de objetos que servam uma coisa, como o caso clássico também o que se chama fashion victim, pessoas que compram muitas roupas ou zapatos e depois nem mesmo utilizam, é somente para o ato de comprar. O design reduz os objetos desenhados a meios portadores do que realmente importa. O que realmente importa é o design consumido como tal. como o lifestyle design, até mesmo o dia a dia dos indivíduos postmodernos obedecem as leis do design. Escolhemos um parceiro ou uma opção política como escolhemos um lavatório e vice-versa. Isso também é bem visível na política, por exemplo, em Itália era muito visível que primeiramente Berlusconi e atualmente Matteo Renzi foram impostos como objetos de design que são a coisa mais chique do momento. Praticamente que se escolhem como se escolhe o bom restaurante ou como se escolhe um carro à moda. Mas aqueles que acreditavam que esta omnipotência do design seria eterna que fosse para regozijar-se ou para queixar-se não previam que o capitalismo em si poderia entrar em uma fase de desgaste, uma fase de crise. O que nós vivemos hoje não se trata de uma crise passageira nem de um conflito em torno dos detalhes da distribuição da riqueza e nem se trata mesmo de simples excessos dos mercados financeiros. Vivemos como uma coisa mais profunda, mais antropológica, uma crise não somente de um conflito entre salário e renta, entre capital e trabalho, mas de uma crise de todo um sistema que dura desde mais de dois séculos, um sistema basado na mercadoria, no trabalho e no dinheiro. E essa crise claramente tem também as suas repercussões sobre o mundo do design. O valor, trabalho e dinheiro estão a perder a sua função histórica. Ao mesmo tempo, isso pode sembrar uma afirmação bem teórica, que ao mesmo tempo este processo é acompanhado de uma nova pobreza de massa e de um declínio das classes médias que ninguém acreditaria possíveis há 25 anos. Ao menos vocês provavelmente não podem lembrar nesta época dos anos 70, mas nos anos 70 todos, os sociólogos, os políticos de direita e de esquerda todos diziam que o destino da sociedade ocidental é de voltar-se a uma grande classe média, praticamente a grande pobreza e a grande riqueza desapareceram quase para fazer parte de uma mediocridade econômica generalizada. Naquela época ninguém imaginava ao contrário que a partir dos anos 90 ao contrário o divário entre ricos e pobres que novamente aumenta no mundo inteiro. O modo de produção capitalista necessita cada vez menos da força do trabalho humano. Isto é finalmente a causa mais profunda. É somente o trabalho humano que cria o valor que se representa em dinheiro. As máquinas não criam valor. mas ao mesmo tempo cada operador econômico tem um interesse de utilizar mais tecnologia possível para que no imediato ofereça mais renta que pagar operários. A longo prazo o sistema inteiro sofre de uma diminuição do lucro global a causa dessa utilização menor da força do trabalho humano. um elemento é que a substituição dos operários por máquinas comporta que os salários e finalmente o consumo em massa diminuem. Os empregos restantes existem na maioria das vezes somente graças às subvenções e aos programas de relançamento os quais podem desaparecer rapidamente. temos cada vez mais a impressão de vivermos o fim de toda uma civilização se desejamos chamar o capitalismo de civilização que é outra questão. Eu escrevi vários livros sobre essas temáticas sobretudo um livro que se chama As Aventuras da Mercadoria publicado por Antigona aqui em Portugal. mas eu agora não quero entrar mais nessa temática social mais geral mas falar um pouco mais especificamente das consequências dessa crise global para o mundo do design e sobretudo para o futuro do designer que é o futuro também de vocês. Agora primeiramente eu diria que o bom designer deve ter um lado sociólogo ou de sismógrafo social. Ele deve estar em contato direto com as necessidades os desejos e as fantasias da sociedade. É evidente hoje que a publicidade é também uma uma nos diz muitíssimas coisas sobre a evolução social e eu sempre disse que um vídeo por exemplo um vídeo musical como os vídeos de MTV frequentemente nos diz muito mais sobre as evoluções dos desejos sociais que muitas estatísticas. e também se vê também o papel do design por exemplo cantoras bem famosas como Rihanna ou Lady Gaga finalmente não se impuseram para qualidades musicais mas essencialmente como os vídeos que realizaram e praticamente para o lifestyle que eles promovem exatamente para um fato de design e naturalmente a capacidade das pessoas que realizam por exemplo os vídeos de uma cantora como Rihanna está também na capacidade mais intuitiva direi que analítica de sentir quais são por exemplo os desejos os fantasmas sexuais de promoção social ou outros que em um certo momento podem ser aceitos na sociedade porque também o segredo é de estimular formas de desejos que talvez os indivíduos quase não se permitam de formular apertamente ao mesmo tempo que estão ao mesmo tempo quase aceitos para a lógica social por exemplo porque eu falei de Rihanna uma cantante como ele por exemplo faz muitas alusões por exemplo ao Estado do masoquismo outras formas de perversões sexuais está exatamente explorando o limite de o que pode passar que pode parecer interessante para as pessoas sem ser objeto de uma condana demasiado forte os designers são menos sensíveis aos discursos ideológicos e às estatísticas enganosas que os sociólogos acadêmicos profissionais e hoje alguns designers perguntam-se qual será o lugar da sua atividade em um contexto de crise generalizada os espíritos os espíritos mais críticos entre eles pensam até mesmo que a austeridade poderia ser lhes útil libertados da comercialização descomedida eles poderiam redescobrir o aspecto criativo do seu trabalho e regressar aos origens do design asseguradamente progressistas como o Bauhaus e os construtivistas russos lembro que este fato paradoxal que claramente conhecem que o design que hoje nos parece a coisa mais tipicamente capitalista mais mercantil do mundo teve o seu origem esforços contrários ao Bauhaus alemão e os construtivistas russos ao contrário faziam parte da esquerda e queriam encontrar uma união entre uma produção de massa e uma alta qualidade estética inicialmente a ideia ao contrário e sobretudo na Rússia a ideia do design era ligada a uma sociedade não capitalista uma sociedade onde a qualidade estética do produto não é simplesmente o privilégio de uma minoria mas diventa um fenômeno de massa mesma coisa também para arts and craft William Morris que igualmente queria defender o artesanato e imaginava uma sociedade onde cada produto é uma peça única é uma peça agora hoje eu aqui evidentemente imagino que existe esse espírito crítico entre uma parte dos designers críticos ou de esquerda que se ponham questões sobre a sua profissão e esperam que a crise seria também a ocasião para uma tomada de consciência para fazer um design que seja menos superficial ou menos prostituído às exigências do capital também ou talvez eu me engano talvez não existe essa reflexão crítica mas me parece ao menos um pouco existe eu já fui convidado duas vezes nos últimos anos em Luxemburgo e em Belgio a participar em coloquios sobre a pobreza e design sobre o papel de design num mundo sempre mais pobre onde o desafio ou a pergunta era como elaborar um design de frugalidade um design ligado às temáticas ecologicas e o que se chama o decrescimento o design teríamos assim uma oportunidade de redimir da sua longa complexidade como a lógica do lucro a todo preço e participar dessa forma do surgimento de uma nova cultura aberta ao aspecto social e ecológico o design não mais estará ao serviço exclusivo do consumo desmedido e do luxo então eu pergunto quais são as oportunidades de sucesso para esse empreendimento de saneamento é efetivamente possível criar essa forma de um design mais modesto e mais ético primeira objeção possível e dizer os tempos de crise não comportarão o fim do luxo visto que a crise possa vir a avançar recomendar-se sempre aos designers no tocante ao aspecto puramente econômico apostar no design de luxo de facto uma pequena cama de consumidores demasiadamente ricos peserá mais do que os inúmeros consumidores potenciais da nova frugalidade voluntária ou imposta e ainda que o bolo seja cada vez maior ele pode todavia ser cortado em pedaços menos numerosos porém maiores significa um grupo mais restrito de ricos mas que são ainda mais ricos que antes forma até o mesmo poder de compras que antes uma classe média mais larga é provável que o luxo encontre muitas menos crises do que o consumo de bens mais necessários esse discurso é um discurso se poderia dizer voluntariamente cínico para dizer se um designer se interessa somente no seu éxito econômico provavelmente é melhor de continuar a produzir para um grupo bem restrito de ricos de apontar num design de frugalidade num design acessível a massas mais largas pode existir somente como uma escolha ética provavelmente no nível econômico imediato nunca será uma boa opção para pessoas que somente são sensíveis ao aspecto econômico e os novos pobres outra objeção possível e os novos pobres desejarão quanto a eles um design modesto baseado nos valores sociais e conviviais ou continuarão em vez disso a almejar uma riqueza cada vez mais impossível ao menos aparentemente os novos pobres também provavelmente preferem comprar os sonhos de riqueza mais que uma realidade fuga e também esse design da crise o design fugal também pode contribuir a lógicas opostas às suas boas intenções porque um design ascético fosse apenas um novo argumento de venda facilmente integrava a linha IKEA uma nova estética da pobreza na qual como já foi dito o robo poderia tornar-se altamente bobo para dizer a economia do robo que se não sabem robo eram os vagabundos dos Estados Unidos então a palavra quase sonha como bobo bo que se dizem português os valores da antiga bobo que pretendem ter o mesmo espírito de independência ter o mesmo gozo da vida como a bobo de uma vez mas que são ao mesmo tempo pessoas que ganham bem a sua vida mas que querem valores autênticos que não querem viver na clássica lógica familiar que não querem ter horários rígidos etc e normalmente o término é francês mas se tornou um fenômeno bastante universal nas novas classes médias sobretudo nas classes mesmas publicitários designers existência bobo caracterizada também por exemplo alimentos biológicos utilizar a bicicleta e não o carro mas claramente ter um carro ao mesmo tempo etc o novo design da frugalidade poderia também ser recebido exatamente para esses novos ricos que acham que é mais chique também talvez de ostentar uma forma de pobreza fingida mas a verdadeira dificuldade na tarefa de reconduzir o design à utilidade social e aos valores artísticos e poéticos reside em outro lugar o design na sua forma hipertrofiada atual coincide com a própria essência do capitalismo e não constitui apenas um simples epifenômeno não é simplesmente um fator acrescentado como forma da vida como estilo de uma época o hyperdesign é consubstancial a uma sociedade baseada no valor e no dinheiro na mercadoria e no dinheiro e para dizer que hoje existe um discurso bastante frequente que quer opor 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 sim opor sim sim que opor os chamados excessos do capitalismo como por exemplo a especulação financeira a um capitalismo que se imagina mais sano por exemplo nos anos 60 e sobretudo nos países da Europa Central como um Estado social com um pleno emprego e com mais equilíbrio social para mim e para outros autores que participam da nossa abordagem do capitalismo que se chama crítico do valor nós pensamos que isso é largamente uma ilusão os fenômenos atuais o capitalismo neoliberal o capitalismo extremamente agressivo dos últimos decennios não é como uma aberração se diz uma aberração não é como um excesso momentâneo que se poderia abolir para depois retomar uma forma de capitalismo adomesticado ao contrário as derivas atuais são como uma consequência lógica da natureza mesma profunda do capitalismo se pode sair do capitalismo somente para a frente construindo pouco a pouco uma sociedade não capitalista isso será muito difícil mas é menos impossível que voltar atrás a um estádio mais humano entre aspas do capitalismo mesmo discurso para o design o discurso a ideia de eliminar o excesso do design hiper luxuoso para voltar-se com um design mais modesto poderia um pouco ser paralelo esse discurso sobre o capitalismo me parece que o hiper design também essa colonização da vida inteira pelo design atual não é simplesmente uma aberração que seria fácil a corrigir mas faz exatamente parte do estádio atual do capitalismo isto torna-se relativamente evidente ao falarmos sobre a época recente que se caracteriza em termos econômicos pela dominação do capital fictício da especulação e dos mercados financeiros enquanto a troca a circulação e a finanças se autonomiza diante da produção real por exemplo hoje circula muito mais dinheiro no mundo que um dinheiro fictício um dinheiro que não é o fruto de um processo produtivo real que hoje hoje muitíssimas imprensas existem somente porque eles têm sempre as suas ações em bolsa extremamente valorizadas parecem esse é um capital fictício um capital não fictício seria o capital que é o fruto de uma vera exploração do trabalho humano mas isso se está reduzindo e o capital fictício se torna sempre mais importante isso também produz ao nível social como uma cultura da simulação uma cultura do virtual uma cultura das coisas puramente imagináveis também tudo o que se chama cultura postmoderna e uma cultura largamente uma cultura da simulação uma cultura do uma cultura que onde não se busca mais a essência das coisas mas se pretende que os fenômenos são toda a realidade e tem um relacionamento entre o domínio dos mercados financeiros que se basam largamente na ficção e a tendência geral à ficcionalização da vida também evidentemente os meios eletrônicos internet as redes sociais etc fazem no sentido muito largo parte dessa ficcionalização da vida onde por exemplo um contato virtual eletrônico substitua o contato real entre duas pessoas em carne héroeza a simulação a virtualização e a independência do sinal triunfa o design descomedido no qual a forma se emancipa como relação ao conteúdo e a aparência como relação à substância e a expressão mais concentrada desta época nossa agora muitos propõem limitar os danos gerados pelo hipercapitalismo neoliberal para regressar um capitalismo moderado conforme demonstrado pelos movimentos sociais recentes como ocupa Wall Street os indignados ou o altomundialismo em geral assim como as iniciativas de desenvolvimento sustentável de economia social e solidária de comércio equitativo ou ainda de decrescimento agora eu não quero condenar todas essas iniciativas que são também o sinal de um desassocego social como o livro de desassocegos de pessoa de uma necessidade social de mudar de direcção da sociedade de romper com o desenvolvimento econômico que se tornou louco de romper com a destruição da natureza a destruição das cidades antigos etc essas iniciativas como economia social e solidária evidentemente são tentativas de inventar um outro mundo ao mesmo tempo a minha crítica essas tentativas em general ficam bem superficiais e não se atacam aos fenômenos sociais quando por exemplo se propõe mais taxar 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 por exemplo o inquinamento a poluição a poluição do ambiente se fica sempre na lógica do dinheiro então não se compreende que é a submissão geral da vida humana ao dinheiro que é o verdadeiro coração também do problema ecológico neste contexto parece que uma parte do mundo do design gostaria de sair da fidelidade incondicional a uma economia na qual a busca pelo lucro leva a desenvolver dois miotipos diferentes de cadeiras design sem sequer perguntar-se para que servem essas cadeiras mas os designers estão quanto a eles preparados para o mundo no qual a venda e a compra não mais constituíram a relação social universal eles estão prontos para superar a mercadoria e o mercado e consequentemente a separação entre a estética e a utilidade a crise do capitalismo levará a uma cultura da reciclagem da parcimônia da austeridade da economia verde do ecológico do social ligados a uma ética da responsabilidade o terceiro setor o pós-desenvolvimento as cidades em transição são quanto a eles terrenos para um design diferente aqui resumo todas várias teorias que circulam no mundo dos designers críticos a resposta é que o contexto é muito incerto o capitalismo mundial desenfreado poderá dificilmente ser reconduzido a uma dimensão equilibrada no qual dominaria o valor do uso e as mentalidades correspondentes em todas as formas de capitalismo a satisfação das necessidades ocorre somente como um efeito secundário a única finalidade percebida por este modo de produção é transformar uma quantia em dinheiro em uma quantia ainda maior o dinheiro não é simplesmente um meio funcional no capitalismo o capitalismo multiplicar o dinheiro é a única finalidade da produção isso não é uma escolha dos indivíduos não é um problema moral é um problema estrutural do capitalismo o capitalismo é uma multiplicação do dinheiro de uma coisa sem conteúdo abstrato e toda a produção real praticamente é simplesmente um meio para a única ver a finalidade que é a multiplicação do dinheiro se se obtém a multiplicação se obtiver a multiplicação do dinheiro como a produção de brinquedos ou a produção de bombas é uma questão absolutamente secundária ao problema que nem mesmo existe numa lógica econômica para a lógica econômica uma coisa que é importante que finalmente o capital investido se reproduz repito isso não se pode reconduzir esse problema somente a uma avideza dos capitalistas e predicar um comportamento mais moral porque não é um problema dos indivíduos naturalmente tem também efetivamente um grau bem elevado de avideza e de mau comportamento nos ricos ou nos capitalistas mas também eles não são os autores do sistema tem uma pressão estrutural para sobreviver no mercado precisa seguir essas leis precisa fructificar o próprio capital e se uma pessoa para razões éticas não faz simplesmente será eliminado bem rapidamente do mercado assim o capitalismo continuará essencialmente a sua disputa desenfreada e o seu produtivismo exasperado o superfluo terá sempre uma importância maior do que o necessário porque a lógica do capitalismo a lógica do dinheiro é uma lógica que é cego cego frente a todas as questões de conteúdos humanos o dinheiro é também uma força de igualização de todos os conteúdos o dinheiro e a lógica da valorização do capital não podem distinguir entre o superfluo ou entre o necessário o hiperdesign que hoje domina não é um ornamento acrescentado mas encontra-se no centro da lógica vazia da mercadoria e isso é o âmago do problema o capitalismo significa a vitória de quantidade sobre a qualidade do ilimitado sobre o limite da forma sobre o conteúdo o design contemporâneo como pura conceitualidade resume perfeitamente essa indiferença diante do material e do conteúdo porque também o design de hoje frequentemente se reduz a uma pura conceptualidade que é o contrário de um respeito para o material real eu sempre conto o exemplo da biblioteca nacional de Paris que é um exemplo particularmente evidente dessa absurdidade do design de um design que vive somente para articular um conteúdo conceitual e que praticamente absolutamente não considera as propriedades naturais dos objetos não sei se conhece a biblioteca nacional de Paris sobretudo tem quatro enormes torres de vidro ao concurso arquitetural o presidente Mitterrand escolheu finalmente as torres de vidro por uma razão puramente ideológica as torres de vidro indicam a transparência a cultura para todos a cultura não deve estar em arquivos obscuros limitados para uma elite de eruditas a cultura deve ser a disposição de de todos o mesmo espírito dos anos 80 quando também se inventou em França a festa da música em junho quando tem uma noite em França quando todos são convidados a fazer músicas na rua também o mesmo espírito democrático entre aspas que faz que é a noite mais horrível do ano em França quando tem um barulho absolutamente absurdo se realizou com gastos enormes na Biblioteca Nacional em París e somente se colocaram milhões de livros nas torres e somente depois de um tempo alguém teve o coragem de fazer observar que os livros não podem absolutamente estar detrás de vidras porque a luz é absolutamente nociva para a carta ninguém tinha pensado nisso antes ninguém pensou na necessidade material que por exemplo nos limites também que por um objeto material um objeto material diferentemente da uma ideia não é manipulável infinitamente os objetos materiais impõem na sua lógica uma lógica por exemplo de que a carta deve estar num lugar obscuro depois com outros muitos gastos portaram todos os livros nas cantinas nas cavas mas está muito perto do rio Senna e tive muito era muito úmido depois deviam construir pompas para pompar toda a água fora das cavas etc e depois todo marchou tão mal nessa biblioteca nacional ao início que até mesmo o parlamento instituiu uma comissão parlamentar somente para examinar todo o mal funcionamento que era um mal funcionamento que esteve exatamente nessa ideologia da modernidade também tive um sistema informático absurdo e nos primeiros anos as únicas salas que funcionaram bem eram as salas os manuscritos raros que não tiveram informática então outro exemplo isso é um exemplo de esse design conceptual outro exemplo porque eu também dei um pouco de aulas em Itália em departamentos de fashion design mas eu frequentemente discutir com colegas para os quais fashion design é solamente design pessoas para os quais era inútil saber como dizer em pudre cosir que acharam que era inútil que os estudantes de fashion tiveram também aulas de cosido porque o fashion design devia solamente ser uma transposição de ideias sobre o tecido e outras colegas afirmavam que o conhecimento manual de um tecido e saber cosir deve ser também a base do design se torna uma violência que é uma violência sobre o material uma ideia puramente da cabeça imposta sobre o material que é concebido puramente como uma coisa inerta e passiva que deve simplesmente receber ou praticamente impronta a traça a marca do genio humano que realiza uma roupa ou que realiza um edifício porque esse é o contrário de outras tradições do design para os quais são importantes também do design da arquitetura e de fazer viver o material de viver o tecido viver a pedra viver outras coisas e de desenvolver o potencial que já vive dentro dessa matéria naturalmente o hipercapitalismo privilegia muito esse ao contrário esse aspecto conceptual e privilegia não somente para razões econômicas mas como uma forma de contiguidade mental o capitalismo estamos tanto habituados a viver todos em termos abstractos sem conteúdo somente de forma que a mesma coisa depois se repercute também nos objetos cotidianos o hiperdesign preenche um vazio ele proporciona sentido a objetos que espontaneamente não o possuem justamente para não ter sido criados uma virtude de necessidades existentes uma situação historicamente inédita todas as sociedades anteriores se produzem coisas para satisfazer uma necessidade se produzem um zapato evidentemente para calçar um pé depois em um segundo momento também pode existir uma concorrência entre produtores de zapatos que também podem utilizar talvez na publicidade dizendo nossos zapatos são melhores mas hoje chegamos à situação contrária hoje se vendem sobretudo símbolos ideias estilos de vida que podem que normalmente se concretizam num logo numa marca e depois os produtos concretos praticamente são absolutamente secundários hoje se compra Disney se compra Nike se compra Adidas se compra Armani e depois se o logo Armani está sopra uma camisa ou também sopra um outro objeto quase não conta isso é exatamente o princípio que no design se chama Brand Extension se um logo tem muito éxito num campo depois se tenta vender outros produtos semplicemente com o mesmo logo porque o que os consumadores querem é o logo mas evidentemente querem o logo porque querem exatamente de comprar todas as ideias por exemplo de liberdade a ideias sobretudo de seducção e de ser muito sedutores que é ligado normalmente com os objetos que se compram sobretudo isso provavelmente é a coisa mais importante em todos os objetos que os objetos de design também não sei se ainda se lês o livro de Naomi Klein no logo que ainda fica agora esse livro tem talvez 12 anos mas me parece ainda um livro bem importante para explicar como marcha o mundo das marcas e a colonização do imaginário que operam as marcas e o logo se lê aqui na escola eu vou agora vou terminar a minha exposição o hiper design que dominou durante essas últimas décadas aparece assim como o estágio supremo do capitalismo quando eu digo isso que é uma alusão a um escrito de Lenin o capo da revolução russa que falou do imperialismo como o estágio supremo do capitalismo o hiper design prometia beleza em um mundo de mercadorias completamente funcionalizado e desprovido de estética ele privava os objetos de sua qualidade própria e fazia como que fossem consumidos somente pelo seu valor simbólico associando-os a qualidades que nada tem a ver com a natureza do objeto claramente quando na maioria das publicidades ou do design praticamente não tem mais absolutamente um relacionamento entre os objetos por exemplo estabelecer um relacionamento entre a água mineral e por exemplo a ideia de beleza física praticamente é uma coisa completamente arbitrária o hiper design relacionava-se dessa forma a deterioração real dos produtos e das suas condições de produção a continua fuga para a frente do capitalismo não é a consequência de uma aberração a qual poderíamos por fim como um acto de boa vontade em vez disso essa fuga para a frente constitui a sua única reação possível diante do atrito do seu motor interior então almeja-se em vão a um outro papel social do design não a questão decisiva consiste em saber se uma saída ordenada do capitalismo seria algo possível isso talvez não dependesse do design seria claramente uma tarefa demasiado atribuir uma tarefa demasiado grande ao design mas o design pode vir a contribuir fortemente para a mudança das mentalidades porque claramente o capitalismo não pode ser somente um ato político mas precisa verdadeiramente de mudar de civilização e também de mudar de mentalidade e dos comportamentos dia para dia o design está relacionado à vida cotidiana aos seus gestos e aos seus objetos e nesse terreno que ocorrem as mudanças profundas na sociedade ainda que o design tenha ajudado no passado a difundir o modo de vida consumista ele agora pode ao contrário preparar os espíritos para uma relação menos predadora menos agressiva com os recursos naturais e sociais no qual o aspecto concreto das coisas o aspecto material do qual eu falava antes não será sistematicamente sacrificado ao valor e ao dinheiro ao mesmo tempo o design pode contribuir para um relacionamento mais lúdico com a existência no qual as coisas não são sempre obrigadas a fazer parte de um cálculo de poder de riqueza e de auto afirmação e no qual a doação a partilha e a gratuidade não são meras e vãs palavras uma outra forma de design poderia também contribuir a reetabelecer como uma autonomia dos objetos que não servem somente para articular uma lógica abstrata como a lógica da mercadoria e do dinheiro é muito provável que uma tal reviravolta não comece nos templos de hiperdesign ou nos países onde o desenvolvimento econômico é mais forte isto ocorrerá provavelmente nas margens junto a novos designers inquietos com a situação do mundo e não somente com o seu próprio sucesso imediato e nos lugares que permitem com maior facilidade tomar uma certa distância distância mental diante das derivas atuais um design artístico personalizado e artesanal como o da escola de Anversa na moda ou das escolhas de Eindhoven e de Sandberg que parecem caminar rumo a essa direcção se a aula torna mais vasta isso eu não quero fazer um elogio dessas escolas que provavelmente também tem muitos límites eu somente para dizer que provavelmente essas escolas formam o que eu antes chamava um pouco a ala de esquerda do design internacional ou a ala crítica Portugal poderia pertencer a tal universo pode ser o artesanato e a utilização de materiais naturais como a cortiça resistiram até hoje em um contexto de cultura da frugalidade e as antebases mentais para a retomada de uma outra relação com os objetos centrada na utilidade real e uma beleza simples também ainda podem estar presentes o gosto de possuir uma grande massa de objetos inúteis ainda não fixou raízes profundas em toda a população pode ser que eu sou demasiado optimista eu sou que devem decidir disso o problema não reside no excesso de estética o qual deveria ser oposto ao utilitarismo espartano porque existe também uma crítica do design uma crítica um pouco de estilo protestante que praticamente protesta contra toda forma de luxo ou toda forma de desperdição simplesmente pedindo uma forma estreita de utilitarismo eu não estou de acordo com essa crítica do design o problema do design não é que se deve demonizar o luxo ou o superfluo ao contrário a beleza encontra-se terrivelmente em falta em nosso mundo governado pelo lucro nas sociedades pré-capitalistas tudo possuía uma forma estética porque tudo era fruto do artesanato o design no sentido amplo só tem a ganhar com o facto de ultrapassar a sua subordinação à lógica capitalista e de contribuir para a criação de uma civilização na qual a beleza existirá por si própria na vida diária em vez de ser ligada a um mero fator de venda imagino de ter falado bastante bem Anselmo obrigado pelo grande esforço de falar em português sei que não é fácil mas eu penso que foi perfeitamente compreensível iríamos agora abrir um espaço de perguntas e respostas e portanto desafio à assistência a colocar dúvidas quer em relação àquilo que o Anselmo disse muito relacionado com o texto quer relativamente à leitura do texto dúvidas que tenham tido ou questões que eram colocadas já temos ali uma primeira questão Boa tarde eu gostava de lhe pedir algum comentário quando fala quase e gostava de perguntar se acha que há uma inevitabilidade da austeridade e se acha que há uma inevitabilidade se nós não podemos impedir ou não podemos olhar para a economia não apenas numa lógica de crescimento ou de crescimento e portanto gostava de lhe pedir para comentar essa sua ideia portanto como se isso fosse uma inevitabilidade que desse ou que resultasse numa forma mais pura do consumo ou numa outra forma de consumo e gostava também de lhe pedir quando fala dos novos pobres e do processo de empobrecimento das classes médias e como sou socióloga se tem em conta na sua análise os efeitos desse empobrecimento nomeadamente efeitos ao nível dos hábitos e estilos de vida por exemplo só para dar um valor em Portugal o consumo associado à cultura e às artes portanto frequência dos teatros compra de livros etc desceu 10% e tem uma tendência em queda na Europa de menos 3% portanto em Portugal é mais 7% que as pessoas não consomem não gastam em atividades secundárias que não estão necessariamente ligadas a necessidades básicas portanto com cada vez menos rendimento há cada vez menos dinheiro para coisas ditas secundárias eu gostava nessa sua análise e nessa sua visão daquilo que vem no pós hiperdesign e no pós hipercapitalismo e quando fala de novos pobres e de novas formas de consumo como é que integra estes dados que são dados sociais e que contam bastante para o futuro não é? e depois uma outra questão que eu acho que é importante que é essa ideia de que há uma espécie de virtude ascética na pobreza e que nos libertará de alguns vícios e gostava que também ou do mau consumo ou do excesso do consumo e que nos levará a uma vida mais autêntica eu gostava que explicitasse o que é este conceito de vida autêntica e o que é isto de uma pobreza ascética obrigada não é precisa de distinguir entre os vários significados dos termos como crescimento decrescimento e pobreza então de um lado eu me referi a um movimento o decrescimento que é um movimento inicialmente lançado na França mas me parece que existe também também no Portugal não? sim o movimento que se chama às vezes decrescimento feliz ou da frugalidade voluntária que é um movimento que eu não faço parte deste movimento mas estou em um diálogo para que dizem coisas bastante interessantes isso claramente é uma coisa bem diferente da nova forma de pobreza que vivemos como consequência do capitalismo é claro que os anos do crescimento econômico são terminados para sempre agora todas as políticas de esquerda e de direita sempre nos prometem um ano próximo volta ao crescimento econômico em dois anos teremos o emprego o emprego pleno e daqui a três anos temos também talvez três vezes a Natal em um ano isso se volta uma fábula essa ideia de crescimento você sabe que estamos numa recensão econômica que vai durar mas na situação atual no sistema capitalista isso evidentemente significa um forte aumento da pobreza e ao mesmo tempo essa redução econômica significa também não uma redução também dos desastros ecológicos mas ao contrário uma exploração ainda mais forte dos recursos naturais efetivamente isso é o futuro que nos prepara o capitalismo uma nova pobreza e uma forma de ascetismo obrigatório as ideias do decrescimento como da economia solidária como me parece também do design crítico e de responder a essa forma de pobreza como um decrescimento voluntário da sociedade onde a sociedade abandona essa ideia de um desenvolvimento econômico forte de produzir sempre mais de sempre importar produtos de muito longe e de satisfazer todas as necessidades com sempre mais objetos materiais o decrescimento o movimento do decrescimento propõe uma nova forma da riqueza uma riqueza que está sobretudo nos relacionamentos humanos que está sobretudo nas relações de proximidades e que está com uma abundância de objetos realmente necessários e frequentemente de produção artesanal o decrescimento propõe uma gestão dos recursos que é naturalmente também muito mais igualitário na situação atual e me parece que os tentativos de criar um design de frugalidade são bastante perto do espírito com o decrescimento essa teoria nascida em França onde o teórico mais conhecido é Serge Latouche o decrescimento não significa absolutamente aceitar a pobreza criada para a crise do capitalismo ao contrário significa de viver melhor mas de viver melhor com outros tipos de objetos e outros tipos de relações por exemplo de viver por exemplo sem carros privados ou com muito poucos mas com um sistema de transportes públicos muito mais desenvolvido que agora eu queria fazer uma pergunta sobre o último parágrafo uma vez que ele sugere eu vou repeti-lo que é o problema não reside no excesso de estética ao qual deveria ser oposto um utilitarismo espartano ao contrário a beleza encontra-se terrivelmente em falta em nosso mundo governado pelo lucro e portanto como falou o Anselmo no início numa espécie de relação muito próxima no modernismo ou nas vanguardas entre design e arte moderna quais seriam para si exemplos ou se tem experiência disso quais seriam então as formas de arte uma vez que a arte modernista sobretudo a de galeria ou museu é realmente um objeto de passado e até de lucro também a alguns colecionadores etc portanto qual seria para si ou se tem exemplos de arte e onde é que ele está essa arte que eventualmente cumpre neste momento o papel que estamos aqui a falar um pouco acerca do design especificando um pouco será que existe algum tipo de arte comunitária em que formas artísticas estão a questionar estes problemas se está a par ou se tem algo a dizer sobre que formas artísticas estão no fundo a redesenhar as relações sociais seria necessário claramente é um programa velho de superar a divisão entre arte artesanato e produção em massa era já o programa do Bauhaus mas finalmente nunca foi realizado hoje temos novamente um arte contemporâneo que se voltou frequentemente um jogo um jogo um jogo gratuito elitário e falsamente subversivo na verdade na verdade acadêmico o capitalismo corrompeu e a estética e também a utilidade não se pode criticar a estética no nome da utilidade nem mesmo o contrário como eu disse existe também uma crítica sobretudo nos países protestantes como a Alemanha que criticam o design simplesmente porque é um ornamento porque não é coisa essencial porque atribui demasiado importância à forma exterior isso me parece uma crítica falsa não se pode limitar o mundo da utilidade porque as necessidades simbólicas dos seres humanos estão importantes como as necessidades materiais isso não é um fator moderno sempre mas também as sociedades chamadas primitivas ou outras sempre evidentemente o ornamento ou toda a forma de produção simbólica eram importantes às vezes mais importantes que as necessidades materiais primárias o problema do design não é que atribui demasiado importância na esfera simbólica mas que finalmente utiliza essa esfera simbólica somente como um argumento de venta o fator mesmo que por exemplo um zapato pode efetivamente ser portador de um outro significado de um outro significado de um outro sentido pessoal não é esse o problema o problema é que esse outro sentido por exemplo a ideia de liberdade de energia de sedução etc são completamente instrumentalizados finalmente para um sistema de mercadoria e não fazem parte de uma coisa como um sistema como um cosmo simbólico ordenado ao mesmo tempo um objeto como exemplo negativo um zapato de Nike ao mesmo tempo corrompe a função simbólica e a função utilitária do objeto a minha dúvida é como se determina o que é supérfluo numa determinada época isso não será essa determinação sempre uma violência de uma ideologia dominante sobre todas as outras formas de ver e de sentir e de viver e como garantir ao fim e ao cabo qualquer linha qualquer meta narrativa que orienta uma produção de design não vai contrariar a liberdade contrariar a expressão efetivamente eu queria distinguir a minha crítica da uma crítica utilitarista por exemplo nos países que se chamavam socialistas como a União Soviética e outro tive na produção um utilitarismo e materialismo brutal como o argumento que a beleza por exemplo é uma categoria pequena burguesa o que conta é produzir zapatos e casas para todos se produzia normalmente zapatos e casas absurdamente feios simplesmente como o argumento que precisa satisfazer todas as necessidades essa crítica do design que opor o superfluo ao necessário eu falava de crítica protestante mas também uma crítica que se encontra muito frequentemente na esquerda de todos os países a ideia que é quase criminal de falar em beleza quando ainda tem muitas pessoas que não tem zapatos que não tem casa isso para mim é uma crítica falsa também porque a beleza claramente é uma necessidade vital para o ser humano e mais além da beleza generalmente um relacionamento como um ordem simbólico das coisas sempre conto esse exemplo que se diz que muitos índios por exemplo em México que quase não tem bastante para comer mas quando eles tem um pouco de dinheiro eles súbito correm para comprar fuegos de artifício se diz assim os fuegos de artifício são uma coisa enormemente importante para os índios quase mais que comer porque evidentemente são uma forma não se pode dizer metafísica um relacionamento com outra realidade que é importante para o homem como comer então isso naturalmente de um ponto de vista efetivamente de esquerda ou protestante de privilegiar o foco de artifício sobre o pão é uma significativa superfície que privilegiamos superfície e parece quase amoral mas isso me parece um ponto de vista demasiado restritivo na verdade essas certas necessidades certos desejos superfluos praticamente fazem parte da construção da vida como as coisas mais materiais para mim uma crítica da design não se deve basar sobre um desejo de eliminar o superfluo mas o falso superfluo de uma sociedade onde tudo existe somente como a mercadoria onde o superfluo o luxo também é falso como o resto tome a minha dúvida é quanto ao conceito de beleza porque não creio que a nossa sociedade seja onde for em Portugal onde quer que seja tenha capacidade para distinguir o que é belo do que não é belo nós não temos esse tipo de cultura de saber valorizar o que é belo ou não eu não percebo qual é o conceito de beleza na sua exposição historicamente a beleza se separou da utilidade e dos objetos cotidianos da sociedade moderna essa é uma grande perta de um lado existe a arte a partir do renascimento a arte é o objeto declaradamente separado do resto da vida inútil como tipicamente a pintura que está na parede e os objetos cotidianos não tem absolutamente nada de belo é porque precisa produzir uma grande quantidade a preço baixo eu sempre cito um exemplo talvez conhecem em Indonésia em Bali tem um artesanato muito desenvolvido também eles utilizam muitíssimo a madeira também para as casas para os móveis para os colheres nós não temos arte não tentamos de fazer tudo no melhor modo possível eu tenho uma questão porque muitas vezes tenho pensado da mesma forma e com as ideias que apresento hoje eu tenho uma questão barra afirmação a fazer que o facto de haver esta transição para um design que defende mais o artesanato de certa forma hoje em dia acho que o artesanato já está implementado em alguns sítios e é visto também talvez muitas vezes por um não digo um luxo acho que esta transição pode sofrer o risco de acontecer inicialmente superficialmente pelo surpéfilo e pode-se só abranger um certo tipo de pessoas não se calhar tão pobres inicialmente eu acho que isso está a acontecer agora mas será que tem que haver anteriormente uma transição em relação a outras coisas para que esta transição no design aconteça ou pode acontecer paralelamente evidentemente todos os processos sociais estão sempre relacionados e vão conjuntamente mas como eu disse o design finalmente tem um papel grande também nas mentalidades coletivas ou no relacionamento com os objetos o design também pode efetivamente ter como uma função também antecipadora também para habituar-nos a um outro relacionamento com os objetos um relacionamento mais como eu disse menos predatória mais concreto mas respeitoso também dos objetos naturalmente as coisas sempre marcham conjuntas na sociedade mas efetivamente os fatores culturales claramente não são um reflexo por exemplo da evolução econômica ou política ao contrário frequentemente os fenômenos culturales contribuem a criar o terreno propício também para mudanças em outras esferas das sociedades e depois é claro que o design como também a arquitetura tem finalmente um papel muito mais grande na mentalidade que por exemplo a arte contemporânea finalmente o que se chama arte contemporânea arte hoje de galeria praticamente não tem praticamente nenhum impacto real sobre a sociedade também é claro que o design como também a moda e tudo efetivamente nos influença fortemente o mesmo discurso como na moda se pode dizer por exemplo as roupas de Coco Chanel as primeiras calzadas para mulheres etc eram ao mesmo tempo uma consequência evidentemente de uma mudança do papel da mulher durante os anos da primeira guerra mundial ao mesmo tempo eram também uma anticipação evidentemente de uma mudança social ao mesmo tempo roupas como roupas de Coco Chanel também renderam socialmente aceitável a ideia de uma mulher mais independente e mais ativa na vida quando nós lemos autores que escrevem e que teorizam sobre o capitalismo e sobre o fim do capitalismo nós estamos no campo da futurologia isto é é um campo da adivinhação não é? mesmo teóricos como o Sérgio Latouche ou os teóricos do decrescimento ou teóricos até mais radicais que arriscam datas dizem o capitalismo estoura em 20 anos não é? na verdade ninguém sabe muito bem o que é o depois do capitalismo por exemplo eu vejo várias vezes até o Anselm utiliza essa expressão quando nós utilizamos a expressão pós-capitalista mas na verdade nós estamos de tal maneira impregnados e imersos no capitalismo que não conseguimos bem definir o que é que é o pós-capitalismo temos elementos de descrição mais ou menos utópica não é? nós sabemos que existem comunidades experimentais etc que cortam com a sociedade de consumo e que enfim abolem o trabalho pago vivem em vida comunitária participada enfim há muitas experiências desses géneros já desde os anos 60 umas muito bem sucedidas outras menos que parecem apontar alternativas ao modo de vida numa sociedade capitalista não é? mas ao mesmo tempo nós temos parece-me dois problemas e não sei se isto se pode formular como questão a primeira delas é que nós não sabemos bem o que é que é o capitalismo isto é onde é que começa e acaba o capitalismo eu acho que é uma coisa é muito difícil de definir por exemplo podemos definir que há capitalismo a partir do momento em que há dinheiro não é? ou seja em que há aquilo que se chama até em linguagem marxista um equivalente geral um equivalente abstrato a partir desse momento há capitalismo pronto se é assim é para nós muito difícil de imaginar o que é que é organizar sociedades com milhões de pessoas com a complexidade do que é ter uma sociedade a funcionar transportes enfim produzir alimentos para tanta gente etc sem recurso ao dinheiro não é? é por isso por exemplo que quando nós vemos imagens do que é que é essa nova frugalidade essa vida ascética na verdade nós temos por uma espécie de resistência capitalista nós imaginamos bom tudo isto parece altamente primitivo parece uma regressão ou seja o imaginário do pós-capitalismo é uma espécie de regressão primitiva que nos custa aceitar se calhar é um problema de aceitação não sei portanto a minha questão seria bom como é que se define exatamente o que é que é o capitalismo porque nós tendemos a achar por exemplo se definirmos o capitalismo como a existência de relações sociais mediadas por dinheiro é uma definição de tal maneira abrangente que é muito difícil conceber o que é que é uma vida não capitalista não ser que seja uma vida de abnegação social fora da sociedade portanto a minha primeira pergunta enfim que é uma pergunta que eu faço a mim mesmo é como é que se define exatamente o que é que é a natureza do capitalismo podíamos por exemplo pensar que não pode haver dinheiro e não haver capitalismo porque o capitalismo é um modo particular de usar o dinheiro por exemplo com a acumulação primitiva como nas categorias da análise marxista não é a minha a minha pergunta primeira é como é que na verdade se define aquilo que é o capitalismo pronto porque nós hoje conhecemos os efeitos da deriva autodestrutiva do capitalismo não é a financeirização do mundo enfim o que o que o que Anselm Yapa chama o capital fictício não é a virtualização bolsista do valor etc pronto mas tudo isso na verdade são exponenciações do capitalismo a natureza própria do capitalismo é anterior a isso tudo por exemplo o Debord que o Anselm Yapa conhece muito bem e que escreveu sobre ele e que e os nossos alunos leem coisas que o Anselm Yapa escreve sobre o Debord tentou tentou teorizar isso e a minha primeira pergunta é essa depois uma segunda pergunta não sei se se percebeu ou se sim percebeu a minha segunda pergunta tem a ver com o facto de o imaginário crítico da esquerda tender a pensar ainda se quisermos com uma espécie de nostalgia revolucionária o que é que eu quero dizer com isto que na verdade nós estamos sempre a utilizar termos como extinção abolição supração ultrapassagem enfim é todo um todo um léxico filosófico que nós encontramos no Hegel no Marx enfim no Debord no Benjamin bom praticamente todos eles têm esse léxico e e de algum modo esse léxico também pode ser uma autoilusão porque se calhar o capitalismo não vai acabar no sentido em que não vai ser superado há autores estou a pensar por exemplo no Bernard Stigler que diz que diz ali uma entrevista dele recente em que ele dizia isto eu dizia eu acho altamente improvável que nós vejamos o capitalismo acabar não é? ele de algum modo vai sempre e concluo já a seguir vai sempre vão sempre existir provavelmente formas de vida e formas de relação não capitalista a questão está em conseguir que aqueles que não estão interessados em ter toda a sua vida determinada por relações capitalistas com o outro e com o mundo e com os objetos possam organizar-se e viver isto tem a ver até com o que aquela aluna ali dizia em paralelo ou ao lado ou enfim sem terem de ser obrigados a estarem enfim pressionados por um Estado que é maioritariamente capitalista e a última observação final tem a ver com isto que eu estava a dizer ou seja talvez hoje o pior problema do capitalismo seja a de que ele está de facto impregnado nos nossos modos de vida mas sobretudo que as instâncias da decisão coletiva os Estados são eminentemente os grandes aliados os grandes protetores do capitalismo eu tento responder muito brevemente não estamos com futurologia dizer que o capitalismo está acabando não é uma previsão de um evento futuro não é previsão do grande dia apocalíptico da cadastro esta crise do capitalismo já está em ato atualmente ela está em ato desde ao menos 30 anos evidentemente é um evento longo sair da sociedade baseado sobre o trabalho o valor e o dinheiro não é uma aspiração utópica não é uma opção é uma coisa que já está acontecendo já o trabalho esta sociedade está baseada sobre o trabalho praticamente não tem muito mais trabalho para oferecer sempre mais pessoas são obrigadas de viver sem trabalhar o dinheiro se voltou largamente fictício mais ou menos estimas econômicas mais ou menos 80% de todo o dinheiro que circula no mundo é dinheiro fictício o dinheiro criado somente para decisão por exemplo para emissão de acções para incremento de valores imobiliários etc então que já a grande parte do dinheiro não é mais real e também o valor o valor produzido para o trabalho humano está em diminuição no mundo de sair dessas bases da sociedade capitalista não é uma linda aspiração para o futuro é uma coisa que o capitalismo mesmo está realizando o capitalismo mesmo está abolendo se mesmo dia para dia o verdadeiro problema nessa situação não é de saber se queríamos sair dessa sociedade mas como iremos sair se iremos sair em modo catastrófico ou em modo ordenado se depois o capitalismo terá uma sociedade melhor ou uma sociedade ainda pior e isso não é absolutamente garantido lá tudo é possível por exemplo quando é sempre mais difícil se volta sempre mais difícil ganhar dinheiro com um trabalho ao mesmo tempo se paga por toda uma vida e tem praticamente duas opções ou se pode fazer tudo para obter do dinheiro também assassinar e roubar os seus vizinhos fazer tráfico de drogas de armas de seres humanos etc fazer tudo também as coisas piores simplesmente para obter ainda porções de dinheiro essa é a opção que normalmente prevale por exemplo nas regiões da crise no mundo em Médio Oriente na África na guerra civil em Jugoslávia etc essa é a opção catastrófica do final do capitalismo outra possibilidade é de construir outras formas de vida coletiva onde por exemplo a produção corresponde as necessidades e os desejos das pessoas e não se produz para o mercado anônimo onde o dinheiro decide depois da valididade ou não da produção e claro que se pode organizar uma sociedade também complexa sem dinheiro existiam muitas sociedades também complexas no passado onde o dinheiro ou não existia ou julgava um papel bem pequeno e é claro que se deve inventar outras formas para que o dinheiro não seja um meio técnico na sociedade capitalista o dinheiro como eu já disse e haver a finalidade da produção o dinheiro é o dono da produção então a produção existe somente para satisfazer essa essa fome do dinheiro de transformar em mais dinheiro o processo hoje a questão verdadeira não é se podemos sair do capitalismo ou se devemos continuar mas como reagir a essa forma de autoabolição do capitalismo e nesse processo como eu já disse a questão de mentalidade e também a questão de formas da vida e também as formas culturais jogam um papel enorme porque a questão como se reagem a esses processos de decomposição social não tem uma resposta prefixada e também aqui existe também como uma liberdade individual se eu decido de prender um fuzil como um pretexto por exemplo de uma guerra étnica eu vou assassinar os meus vizinhos para roubar a televisão ou vender no mercado negro para sobreviver em mais um mês ou se ao contrário eu me lanço com amigos no tentativo de fazer uma agricultura cooperativa então essas são efetivamente escolhas que se põem sobretudo lá onde o capitalismo não marcha mais e é uma questão que não depende do próprio grupo social ou étnico etc mas são também questões individuales que dependem também das influências culturales e mentais que tiveram recebidas e também o design como as outras expressões culturales que formam o nosso universo simbólico tem um papel para influenciar as pessoas no sentido positivo e negativo então influenciam também as reações das pessoas frente aos processos de decomposição social por exemplo um país como Portugal são 10 milhões de habitantes ou até pensar exemplos como a Grécia enfim a Itália estou a pensar nos países do sul se nós temos cada vez menos trabalho e os dados do desemprego ou das pessoas que não estão a trabalhar são já profundamente alarmantes porque enfim as pessoas não têm recursos o grande problema coloca-se até na vida urbana o grande problema no fundo será também a questão das cidades como é que numa cidade vivem conseguem ter teto e ter comida pessoas que não têm emprego porque no campo enfim uma estrutura coletiva pode permitir que as pessoas cultivem e enfim têm água e comida e alguém há de cuidar delas se adoecerem etc mas agora nas grandes cidades onde há enfim milhares de pessoas se os empregos desaparecem à velocidade em que estão a desaparecer é muito difícil antever o que é que são esses modelos alternativos isto levar-nos a falar no fundo talvez da outra grande questão ao lado do dinheiro sobre o qual o Anselm Niapa escreveu e até o ano passado em Lisboa esteve a falar sobre isso que é a questão do trabalho do trabalho e do emprego que é um problema que é talvez enfim a questão principal perceber que o capitalismo produziu um sistema de servidão e dependência centrado no trabalho remunerado e que no fundo não é possível ultrapassar mudar alterar transitar para outra coisa enquanto o conceito de trabalho remunerado não for enfim desconstruído hoje quando falamos de trabalho muitas coisas absolutamente úteis e necessárias não são consideradas o trabalho e muitas coisas absolutamente inúteis ou nocivas são o trabalho porque trabalho para nós não é atividade o que nós hoje chamamos trabalho é somente atividade que existe no mercado e que normalmente que produz e que passa para o ciclo do dinheiro uma sociedade claramente mais além do trabalho não seria uma sociedade sem atividade e para mim não seria uma sociedade que faz somente trabalhar as máquinas não é a tecnologia não é a solução mas uma sociedade mais além do trabalho teria as atividades e também as atividades cansativas e todas que são necessárias para satisfazer as necessidades e se possivelmente satisfazer num modo também prazeroso para os que fazem as atividades como no caso do artesanato mas hoje quando falamos do trabalho não falamos dos conteúdos falamos simplesmente das atividades que permitem de obter dinheiro que antigamente continuam a fazer mover a grande máquina da valorização sim já positivo que hoje me parece mais fácil que no passado que há 20 ou 30 anos de pôr essas questões no passado também próximo era impossível de criticar o trabalho ou de criticar o dinheiro ou se passava que tive um culto de trabalho sobretudo em toda a esquerda o dinheiro passava absolutamente uma evidência na vida eu posso viver com menos recursos eu não sei se esta ideia não está a ser também passada essencialmente pelo capitalismo que quer redistribuir a riqueza de uma outra forma que quer fazer desaparecer a classe média que quer dividir o bolo em menores partes e se esta ideia de que eu posso viver melhor com muito menos dinheiro não é também uma forma do grande capital assegurar que continua a receber cada vez mais o problema não é somente viver com menos dinheiro mas sobre todo viver com muitas coisas que não precisam do dinheiro com formas sociais com formas de ajuda de ajuda local de produção local que não passam para a mediação do dinheiro efetivamente a austeridade econômica significa de continuar a satisfazer todas as suas necessidades com dinheiro mas temendo menos dinheiro que efetivamente significa a pobreza e a miséria na situação atual a ideia de decrescimento é simplesmente de deconectar ou menos parcialmente a vida do circuito do mercado e da economia de crescimento efetivamente quando estamos obrigados de viver a 100 km do lugar onde trabalhamos efetivamente não ter um carro diventa um problema mas sobretudo ao mesmo tempo os transportes públicos marcham mal ao contrário num sistema de uma relocalização das atividades produtivas seria mais fácil de viver perto do lugar onde se trabalha onde se fazem as atividades e se poderia bem viver sem carros ou poderiam existir outras possibilidades de transportes coletivos o decrescimento se basa sobre a ideia que essa frugalidade não comporta absolutamente uma diminuição da qualidade da vida essa é a grande diferença com a austeridade no senso como consequência da crise capitalista o risco é outro o risco é também que o decrescimento apesar das suas boas intenções pode também ser instrumentalizado se diz como efetivamente uma justificação da nova pobreza por exemplo existem também formas que eu acho um pouco ridículas de decrescimento em França pessoas também burguesas que depois o final do mercado por exemplo recolhem todas as frutas jetadas para demonstrar que não se deve sim mas isso me parece que finalmente facilmente se transforma de um ato ético finalmente um ato de pura necessidade e de uma embeleza como dizer embeleza como dizer embeleza 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 ou simplesmente uma misera que não é escolhida isso é isso é isso é isso é talvez não é o microfone agora eu penso que muitas outras questões haveria a fazer aliás eu tinha uma lista de questões aqui por não colocar nenhuma mas já são 18 horas ainda tenho que voltar para Lisboa agora queria agradecer às pessoas que estão e que estiveram presentes embora já estejam aqui agradecer aos sobreviventes acho também importante agradecer às pessoas que para além de mim colaboraram intensamente para que isto pudesse acontecer a Anabela os Sérgio o Ricardo da oficina digital e o Paulo e a Bárbara que participaram nisto e ajudaram agradecer obviamente de uma forma muito efusiva ao Anselmo que teve a amabilidade de se deslocar aqui e de vir falar um pouco conosco sim para mim também é um roteiro público tão grande tão interessado e penso que isto está tudo dito obrigado mais uma vez a fim para mim a fim para mim